Menina de olhar tão triste Será que ainda não viste O feitiço que ele matou Vai dormir, pobre donzela Devagar fecha a janela De uma corte de sua mãe Deixe a janela para a frente Onde vive o milho de bebede O teu príncipe encantado Que não para de escrever Até ao dia nascer Seus lindos versos de fado Esse poeta foi vazio Que Deus quis que o seu destino Se afogasse em nostalgia Escrevendo até mais não As mágoas de um coração Quem chora noite e dia A lua já vai partindo Os pássaros vão se ouvir Cantando ao dia que vem Menina de olhar tão triste Será que ainda não viste O feitiço que ele me traz O feitiço que ele me traz O que você faz O que você faz A lua já vai partindo A lua já vai partindo O que você faz A lua já vai partindo, os pássaros vão-se ouvir, cantando ao dia que vem. Menina de olhar tão triste, será que ainda não viste o feitiço que a lua tem? Obrigado!